Fala pessoal, eu sou o Bruno Garcia do canal Trompetflix e hoje vamos falar sobre a bag para três trompetes da Guard Bag. Pra quem não conhece, a Guard Bag é uma empresa da Índia que tá fazendo grandes bags e grandes cases aí no mercado internacional. Muita gente usando, como artistas como José Cibarra, James Lindemann, Arturo Sandoval, Wayne Bergeron e muitos outros. E chegou esse modelo pra mim. Esse modelo todo em couro, muito bonito. E ele é chamado de Triple Compact Gig Bag. E o que quer dizer isso? Uma bag compacta para três trompetes. E o que quer dizer a Gig Bag? Gig Bag é aquela bag, aquele case que você leva pra todo lado pra quando você vai tocar, você vai ensaiar. Essa bag aqui, ela é desenhada pra você levar dentro de avião, por exemplo. Ela cabe ali certinha, tá no tamanho ideal. E é muito legal, quer ver? Tem um bolso frontal e um outro bolso frontal aqui, que cabem algumas partituras e etc. Coisas pequenas. Detalhes dela, tudo em couro. Possuem alças pra você levar como mochila. Se você não quiser levar como mochila, você guarda aqui e fica parecendo uma malinha. Ela é super leve. Não tem uma proteção extra, obviamente, porque não é um case. Não é uma coisa dura. Uma coisa que tem que ser leve pra você carregar e levar, tipo, em avião, junto com você, no ônibus e tal. Dentro dela cabem três trompetes. Possui esse sistema aqui pra deixar o instrumento ali todo encaixado e evitar que ele fique andando dentro do case. Caso você queira usar de outra forma, aqui é removível as duas partes, você pode ter mais espaço. Vem com uma alça pra você carregar no ombro, se você preferir. E vem com essa capa de chuva que é pra proteger o case nos dias que estiver chovendo. Super legal. Vem dentro desse saquinho. Ou seja, uma das melhores opções de bag pra quem tá procurando algo leve, portátil, compacto e fácil de carregar. Essa bag chegou pra mim. Ela está saindo a R$ 1.400. Se você tem interesse, me manda um e-mail ou me chama no Instagram. Bruno Garcia Brass. E só lembrando que esse ano teremos o Jazz Trompet Festival de 30 de outubro a 1 de novembro com grandes artistas. Se você não conhece o Ian Slinderman, dá uma olhada. É um dos sons mais bonitos que tem no planeta, além de ser um dos trompetistas mais virtuosos que existem. Dá uma olhada nele tocando. Viu só? Ele é um dos trompetistas mais fantásticos que tem no planeta. E um dos caras mais legais que também tem no meio. Ele é muito engraçado. O masterclass dele é muito legal. Já assisti algumas vezes o masterclass dos Estados Unidos. E agora a gente vai trazer ele aqui pro Brasil pra fazer um masterclass no Jazz Trompet Festival. Então, o link na descrição tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreve e nos vemos no festival. Tchau, tchau.